O que é isso? 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 É ali mesmo, né? Exatamente, no mesmo lugar. E aí eu tocava essa linha mais cool, Soul to Soul, Kickback, essas coisas. Tocou bastante nesse local que se tocava muito nessa época, essa linha cool nas festas. Então eu toquei bastante nessa época. Depois a gente foi subindo aqui, essa linha aqui do Let It Be Here eu também já tocava lá, mas tocava em outras festas também. Certo, bacana. E do The La Soul pra cá foi quando eu comecei a tocar em vários outros lugares, né? Que aí abriu as portas fazendo programa de rádio na Nova FM Record. Boa! E aí também na Band, quando eu fiz programa na Band, eu já comecei a conhecer outras casas, eu comecei a não ficar residente num próprio lugar, né? Certo. Como era na Sunset, mas eu comecei a ser mais itinerante, comecei a conhecer, tocar em outros locais, as pessoas começaram a chamar. E aí foi abrindo bastante o leque pra vários estilos de música, né? Eu comecei a minha carreira no Black Music, vamos dizer assim, tanto curtindo como querendo tocar. E com o decorrer do tempo eu consegui ir abrindo assim pra todas as outras vertentes e isso pra mim foi bom porque eu aprendi um pouquinho de cada coisa. De cada coisa. Isso é super importante. E no Ludovico você tocava? É, no Ludovico era aquele negócio, tocava um pouco de tudo. Ah, era pouco de tudo. Um pouco de tudo e tudo de um pouco, né? Porque assim, tinha semanas que a gente tocava mixado desde essa linha cool, black, eletrônico, popular, enfim, reggae. Show. Era uma coisa, rock and roll. Era uma puta casa, hein? Era uma puta casa. Então a gente fazia uma coisa bacana também com essa mistura de sons, né? E é interessante a gente ter esse conhecimento das músicas de todos os estilos. Você pode até preferir um mais, o outro mais e trabalhar bem com um ou com o outro, mas o aprender sempre é bom. Então eu não... Bom, chegar lá... Ser baileiro, né? É, então a gente chama as donas de baileiro e você aprende um pouco de cada coisa e tenta aplicar da melhor maneira possível na pista, enfim, nos programas de rádio e todas as coisas que a gente faz, hein? Poxa, show de bola. Estamos sempre aprendendo, todo dia aprendendo, todo dia é uma lição. Legal, eu vou te ouvir lá na NG 97, domingão, hein, pessoal? Domingo, Domingo, NG 97, 7 e meia da manhã, começa o meu 7, o programa começa às 7, né? Às 7, né? Então é aquele negócio, tá voltando da balada... Ih, tem que ir direto, hein? Sintoniza lá e o Del tá ligado, né? Tem que ir direto, senão azeda. Ou senão aquele cara que acorda sedã, que tá dando aquele talento ali na caranga. Isso. Se bem que não pode ficar gastando mais aquela água que eu gastava antes, mas vale a pena. Vai ter que ir na casa da sogra, longe pra caramba, acorda cedo, bota os filhos e cachorros e vai, e vai ouvir no programa 7 e meia. 7 e meia. Eu disponibilizo depois no Facebook, facebook.com.br da bolsia oficial. Queria agradecer a todo mundo que tava ligado hoje aí. A galera que ficou na página hoje curtindo aí o programa. Obrigado a todos vocês, não deu tempo de responder, de trocar uma ideia. Tem uma galera aqui. Manda um abraço pra todo mundo aí. Carlos Alberto, Maurício Macedo, Marcelo da Silva, Demetrio Fonseca, Luiz Carlos Freitas, o Peterson, Everton, DJ PD, Fábio Zerbini, Neto Wolf, Ulisses, Fábio Cesar, Wilinha, Júlio Alves, Marco Antônio, DJ Val, Adriana Santos, Marco Lung, DJ Guga Mix, DJ Selminho. Rapaz, tem uma galera sensacional aqui. Muito legal. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Pessoal de Porto Alegre aqui também do Rio Grande do Sul, o Pablo também tá conectado conosco lá. Um grande abraço pro Mens aí. Pô, obrigado, né? A gente fica feliz da galera estar curtindo. A audiência bacana. Sexta-feira é a Sexta Flash. Sexta-feira é especial, todo mundo gosta de vir aqui. E a 70, 80, 90 e 2000. É, ouvir um flashback, curtir música boa, aproveitar. Se não vai trabalhar e se tá de boa, aproveita e continue na sintonia aqui curtindo Sexta-feira e com muita música legal sempre aqui no canal DJ, tá bom? Estou bom, sim, mais uma vez. Sensacional, hein? Brigadão mesmo. Obrigado a vocês. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Boa Páscoa pra todo mundo aí, tá certo? E tudo de bom pra vocês. Valeu. Esse foi o DJ Double C mandando pra vocês as melhores do passado aqui no Sexta-feira, canal DJ. Delzinho, quer dar um toque da galera que tá no chat? Aproveitar aí rapidinho que na sequência é o próximo convidado, hein? Boa noite pro Eden Lima, o Edson Lourenço, o DJ Sid Clay, o Ricardo Marques, o Denis Ferreira, o Marcelo Batista, o DJ Ed, o Carlos Roberto dos Santos, o Rogério, o Nenê do Arena DJs, também retransmitindo, Carlos Eduardo Dias, Luiz Carlos Oliveira, Aval, o Júnior Said, Oca Martins e o nosso querido Tom do programa Vem Pra Pista, conectado. O Tom Hopkins aí, ó, conectado também, show de bola. Beleza, então, pessoal, esse foi aí o DJ Double C aqui no canal DJ. Vamos girar os reclames, Delzinho, e na sequência tem ele mais um convidado, DJ Kleber Forte, mandando só as melhores do passado, tá certo, Del? Beleza, esse é o seu canal DJ, o som que você vê daqui a pouquinho. Voltamos! Voltamos!